Morro da TV, vamos depois retornar, descendo, atenção. Montagem regressiva agora para a largada. Largada vai ser dada, atenção. Dada a largada. As categorias masculino e feminino, então, descendo a Avenida 7 de Setembro, para os oito quilômetros de prova, então, as categorias masculino e feminino. Estamos vendo aí já os atletas começam a despontar já. Vamos lá. Os masculinos e o feminino, os atletas, agora começam já a puxar a frente. Quem puxa agora? O Thiago. Isso, esses dois primeiros já estão se preparando para o maratona de Porto Alegre, já o número 132 e 139. É, o Jurandir que venceu a Meio de Palhoça no último final de semana também, entre os primeiros colocados já. Exato, representou o Brasil aí no Sul-Americano. O Thiago também, Pan-Americano, 3 mil e 5. Estão subindo agora a Avenida 7 de Setembro, com um pouco mais de 500 metros já de prova. Agora eles encontram a primeira subida aqui, desses oito quilômetros, e esse batalhão que vem puxando a frente aqui, já no ritmo bem forte. Os atletas que vêm puxando a frente aqui já, desta prova de oito quilômetros, comemorativo a 104 anos da cidade de Erechim. Subindo a sete, já se aproximando aqui da Praça da Prefeitura. Os atletas estão chegando agora na Praça da Bandeira. Esse batalhão que já se distancia aí dos demais, aproximadamente, a uns 30 metros. Esse pelotão que deve estar aproximadamente a uns 30 metros aí, adiantado dos demais corredores, tomando a frente já no ritmo muito forte. Ritmo aproximado de 13h30. Nesse momento um pace 13h30, 13h25, 13h20. É o ritmo aproximado do pelotão que puxa a frente. Acelera. Vamos lá. Passaram a praça agora, entrando na Avenida Maurício Cardoso. Esse pelotão se distancia já dos demais. Esses atletas são atletas de alta performance, né? Atletas que estão acostumados a provas desse tipo, estão se preparando para maratona. Já representaram o Brasil em outras provas, inclusive. São atletas de altíssimo nível. Nesse momento agora passaram a esquina democrática, conhecida esquina democrática, esquina da Maurício Cardoso com a rua Itália. Fechando já os primeiros 1.200 metros. De prova, ainda na subida. Um pace agora aproximado aí de 13h25, 13h30. Quando eu falo pace, é o tempo que demora para completar um quilômetro. Então, 3 minutos, 3 minutos e 25. É o tempo, 3 minutos e 25, 3 minutos e 30 é o tempo que esses atletas estão levando para completar mais ou menos um quilômetro. O pelotão da frente já bem distante dos demais. Num ritmo muito forte. Essa prova comemorativa de 14 anos da cidade de Erestim realmente trouxe atletas de um nível muito forte aqui. Meu filho, aqui embaixo do áudio. E muito provavelmente, muito provavelmente, esse é o batalhão. Um deles, desse pelotão de frente aqui, um deles será o vencedor do geral masculino aqui. Esse pelotão que está bem adiantado em relação aos demais. Puxando o ritmo forte, agora completando aproximadamente um quilômetro e meio, um quilômetro e meio. De prova. Puxando um ritmo forte aí de 13h25, 13h30, mantendo esse ritmo. Agora, os corredores começam a ultrapassar aqui o viaduto Rubem Berta, subindo o Morro da Televisão. Agora, vamos iniciar a subida do Morro da Televisão. O batalhão da frente, então, bem adiantado esse pelotão em relação aos demais corredores. Um ritmo muito forte aqui dos corredores, muito forte mesmo. 13h25, 13h30, agora subindo o Morro aqui, depois passar o viaduto, já subindo o Morro da Televisão. Logo, logo, nós vamos virar à esquerda aqui, em uma das ruas mais bonitas aqui da cidade de Erechim. Esses corredores, então, esse pelotão da frente aqui. Nós temos corredores de Porto Alegre, temos corredores de outras regiões aqui que estão nesse pelotão da frente. Agora, nós vamos entrar na rua, conhecida como a rua. Mais um ponto de hidratação agora, os atletas aqui do pelotão principal passaram direto nesse ponto de hidratação, não deram bola para a água, não. Segue um ritmo muito forte, aproximadamente dois quilômetros agora. Eles continuam, mesmo na subida aqui, continuam mantendo um ritmo muito forte de aproximadamente 13h25, 13h30 de pace. A prova está entre o Thiago e o Jurandiro. É, a prova possivelmente está entre o Thiago aqui e o Jurandiro, são os dois primeiros. O Adélio, número 111 também, na terceira colocação, terceiro e quarto colocado aí. Também é um dos corredores que tem boas chances na prova de hoje. São eles que estão puxando o pelotão de frente aqui, já bem distante dos outros corredores. Nós estamos agora em uma das ruas mais bonitas aqui dessa cidade de Erechim. Acompanhando o pelotão que puxa a prova dos oito quilômetros, a prova que comemora o aniversário da cidade, então. Agora nós vamos seguir mais um pouco nessa rua, vamos fazer o contorno e vamos voltar, então, por essa mesma rua para iniciar a descida e aí um longo trecho de descida até quase a Praça dos Bombeiros, um longo trecho de descida onde os atletas vão poder respirar um pouco, por enquanto, muita subida. Até aqui muita subida e daqui mais um pouquinho nós iniciaremos, então, os trechos de descida. Agora nós fazemos o contorno, então. Iniciamos agora os trechos de descida. O pelotão de frente aqui, muito forte, muito forte mesmo. O ritmo deles agora ultrapassando aí os 2.400 metros já, continuando num pace muito forte aí de 3,20 agora aproximadamente. Iniciando os trechos de descida. Mais uma vez, essa é a prova que comemora os 104 anos da cidade de Erechim. Uma prova que reuniu atletas de vários lugares do estado, de Santa Catarina aqui também. Agora a gente começa a acompanhar também no trecho aqui ao lado, as primeiras atletas do feminino também que subiram. E o pelotão da frente aqui, puxando, puxando o ritmo muito forte, muito forte. Nesses 8 quilômetros de prova. Agora aproximadamente 2,7 quilômetros já percorridos. E o ritmo continua forte. Continuou forte, veio forte na subida e aumentou, continua muito forte agora na descida. Esse pelotão, acelera. 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 Dentro do carro da frente aqui, o pelotão que vem puxando a prova. Agora na descida aqui do viaduto já, os corredores que estão voltando começam a encontrar os corredores que estão subindo já. Aqui no viaduto Rubem Berta. Aproximadamente 3 quilômetros, 3 quilômetros de prova. 9 minutos mais ou menos, um pouquinho mais. Os atletas num ritmo muito forte aí de 13h20 agora. Nós estamos passando o viaduto Rubem Berta. E o batalhão da frente continua descendo muito forte. O Thiago abriu um pouquinho de vantagem agora na descida aqui do viaduto. Aproximadamente uns 10 metros em relação ao Adélio e aos demais corredores que estão ainda nesse pelotão da frente. E o Thiago puxa firme, olhando para o chão, olhando para a frente, mas puxando firme. Segue. 13 mil metros e duzentos dos oito. Ainda não chegamos na metade da prova. Um ritmo muito forte do Thiago agora, que abre já uma vantagem em relação aos demais. O número 139, o Thiago, que é um dos atletas que está se preparando, inclusive, para a Maratona de Porto Alegre. Puxando um ritmo muito, muito, muito forte nesse momento. Acompanhado aí cerca de 20 metros. Da segunda turma, o segundo, o pelotão que vem na cola. Então, é o Thiago que se distanciou. Agora, conforme o trecho começou a descer, conforme a gente começou a encontrar as descidas, o Thiago acabou se distanciando um pouquinho e vem puxando a prova num ritmo muito forte. Prova comemorativa aos 104 anos da cidade de Erechim. Nós acompanhamos... Estamos acompanhando o pelotão da frente aqui. O Thiago vem puxando, já vem abrindo aqui em relação aos demais corredores. Lembrando, né? Nós não chegamos nem na metade da prova ainda, então tem muito a ser corrido. Esse quadro ainda pode mudar, mas o Thiago abre agora aí, seguramente, uns 30, 40 metros já do segundo grupo de corredores que vem logo atrás. O segundo colocado nesse momento é o Adélio. Que vem lá atrás. O Thiago forte agora passando em frente à Prefeitura Municipal. O corredor do Thiago vem puxando muito forte o ritmo nesse momento. Um pace aí, seguramente, de 3 agora. Um ritmo muito forte mesmo, a descer agora. Nós temos mais ainda um trecho em descida. E o Thiago vem se distanciando, já tomando uma distância agora um pouco maior já do segundo... do segundo grupo de atletas. Aquele pelotão que até o início da descida estava junto, agora se descola, o Thiago se descola. E vem aí já puxando a frente, ganhando cada vez mais distância em relação ao pelotão que reúne mais lá cinco. Quatro corredores que estão na cola. E os cinco primeiros colocados estão... O primeiro Thiago mais adiantado e os outros quatro juntos na cola aí do Thiago. que vem num ritmo muito forte, aproximadamente 3 de pace agora. Com um pouco mais de 4 quilômetros. Agora passamos da metade da prova, um pouco mais de 4 quilômetros já percorrido. Eles continuam descendo a Avenida 7 de Setembro agora. Passando pela rua... Passando agora pela... 50 metros. É, o Thiago agora começa uma comunicação com a gente aqui pra saber como é que tá, como é que estão os corredores. Não dá tempo de olhar pra trás numa prova como essa, uma prova muito rápida mesmo. Nós estamos agora com 4 quilômetros e 300 e o Thiago vem puxando um pace aí de 3... Tá bem, tá conversando? Muito rápido, tá conversando, tá com semblante tranquilo, mas tá focado em levar esse prêmio pra casa o Thiago. O Thiago tá se preparando pra maratona de Porto Alegre, que acontece... A estreia dele na maratona. É, a estreia dele na maratona. Acontece a maratona agora no segundo final de semana de junho. Dia 15. Dia 15, né? Dia 15. 12, 12 e 15. 12 e 15 de junho, agora em Porto Alegre, os 42 quilômetros da maratona de Porto Alegre. O Thiago agora abre aí seguramente mais de 50 metros em relação ao batalhão. O segundo colocado pelo que vemos daqui é o Adélio, mas o segundo pelotão está muito junto. Os cinco corredores aí que formam os primeiros cinco colocados estão muito próximos lá. Continua o Thiago agora. É a filhinha aí do Thiago incentivando nesse momento aí, gritando do lado dele. Vai, pai! Vai, pai! É, você consegue, pai! Vai, pai! Que barato ver isso, né? A filhinha aí do Thiago dando aquela força pra ele aqui na Praça dos Bombeiros. O Thiago agora já abre aí uma boa distância, seguramente uns 80 metros aí em relação aos demais colocados. Número 139, o Thiago, líder aqui geral da prova, que nesse momento está já chegando... Para de olhar o relógio, vamos! Aqui na esquina da Avenida Sete com a Espírito Santo. No momento está chegando aqui na sinaleira da Espírito Santo. Descendo a glória também. Mais um trecho de descida. Lembrando que nós vamos até o seminário. Nós vamos até o seminário Nossa Senhora de Fátima. E entramos na rua ao lado do seminário. Vamos até a Vila Olímpica da Uro. Onde os atletas fazem a volta, pra voltar à Avenida Sete de Setembro do Número. O Thiago agora que abre seguramente uns 100 metros dos demais colocados da prova. Está muito bem o Thiago. Está tranquilo, está com o semblante concentrado. Vem respirando bem. E vem puxando num ritmo muito forte aí, abaixo dos 13h10. Agora 13h05, aproximadamente, o ritmo do Thiago na prova. Um pouco mais agora, fechando cinco quilômetros. Cinco quilômetros de prova. O Thiago agora, nós devemos dobrar aqui, acessar agora aquela rua na lateral do seminário Nossa Senhora de Fátima. Mais um trecho de uma descida mais forte agora. Vamos lá. O Thiago vem conversando. Vem tranquilo. Vem com uma cara boa. Vem puxando à frente aí, disparado muito à frente dos demais colocados. O segundo pelotão está seguramente aí a uns 100 metros do Thiago. Vem tranquilo, vem firme. Um grupo considerável está se aproximando agora. Os mais retardatários aqui da Praça Jaime Lago, hein? Imagem desse grupo, inclusive, algumas mulheres nesse grupo também. E a grande maioria deles descendo a Avenida 7 de setembro antes. da Praça Jaime Lago, Márcio. Nós agora vamos fazer o contorno aqui na parte de baixo, na Vila Olímpica da Uri. O Thiago continua... O Thiago continua bem adiantado. Nós fizemos o retorno agora. E agora o Thiago consegue ver aí, como ele está voltando, ele consegue ver a distância que tem aí dos... do segundo, terceiro e quarto colocado aí, que já vem aí a mais de 5 metros, com certeza, de distância do Thiago. Para, Paulo. Deixa o final, Paulo. Thiago Pereira, Israel, Thiago Pereira Mecaba, 35 anos, da TM Hunters, de Campos Novos, Santa Catarina, atleta catarinense, que vem liderando aí a prova com uma boa vantagem. A rústica comemorativa aos 104 anos da cidade de Erechim, que reúne atletas, principalmente dos três estados do sul, muitos atletas aqui do Rio do Sul, muitos atletas de Erechim inscritos na prova, principalmente nas catedrinhas. O Thiago, então, vem puxando um ritmo muito forte, agora subindo essa rua aqui do lado do seminário Nossa Senhora de Fátima. O Thiago vem subindo. Uma distância muito boa do segundo, terceiro e quarto colocado, que vem atrás aqui, o pelotão que vem atrás dele. Agora nós vamos acessar a Avenida 7 de Setembro. Muitos retornatários chegando aqui na Praça Jemilago agora, hein? Um grupo bastante... bastante grande de atletas. Agora são seis quilômetros de prova, seis quilômetros percorridos. Vamos para os dois quilômetros finais de prova. O Thiago mantendo aí um ritmo muito bom, um pace aproximadamente 13,20. É um pace muito bom, muito forte. Uma pequena subidinha agora em frente à Uri. Nós vamos até o pórtico da cidade de Erechim, vamos fazer o retorno lá. E vamos subir, então, à Avenida 7, em direção à Praça dos Bombeiros, onde nós temos a linha de chegada dessa prova. E a chuva está se aproximando, hein? Eu espero que a gente consiga terminar essa prova sem a chuva. Apesar que a chuva pode ser aí um grande prêmio para os atletas, mas tomara que ela não estrague aí a performance do pessoal. O Thiago agora, passando a universidade, passando a universidade do Thiago agora, continua num ritmo muito forte, seis quilômetros e trezentos, seis e quatrocentos agora de prova, indo para o quilômetro, quase se aproximando já do quilômetro final de prova. Muito forte o ritmo do Thiago agora, deixando o segundo pelotão muito para trás agora. O Thiago, atleta de Campos Novos. Olha o grupo que está se aproximando agora aqui da praça. É impressionante a diferença, né? A diferença que esses atletas de alta performance têm dos atletas amadores, que também participam bem da prova de hoje, né? Que vêm para se divertir, vêm para participar, vêm para engrandecer o seu currículo aí como atletas amadores, mas essa prova, ela é disputada pelos grandes agora, né? Pelos... Agora o Thiago fazendo contorno. O Thiago nos passou agora aqui, fazendo contorno. Uma volta fechada aqui. Vou tentar passar de novo aqui pelo Thiago. É impressionante, Julio, como o ritmo do Thiago é forte. É impressionante. Agora voltamos aqui para o Thiago no visual. Muito, muito, uma distância muito grande aí, mais de 100 metros a distância do Thiago em relação ao segundo, terceiro, quarto e quinto colocado, que vêm juntos lá atrás. Aproximadamente aí, 150 metros do Thiago agora. Agora o Thiago começa a subir a Avenida de Novo, né? Nós estamos aqui na contramão da Avenida 7 de Setembro, que vai começar a subir. Nós temos aí 6 quilômetros, 850 de provas a ter corrido. E o segredo do Thiago ainda é de quem está começando a prova. Está descansado, dá aquela olhadinha para o relógio. É, não olha para trás. Estão me informando aqui que o Thiago treina 200 quilômetros por semana. Isso não é para qualquer um mesmo. Então, o Thiago agora vem firme, esse Atlético é de Campos Novos, Santa Catarina, há 35 anos. O Israel, o Thiago, que é o Cabo, o Thiagão, que é o Campos Novos, empuxando firme aí, empuxando firme a prova comemorativa aos 104 anos da cidade de Erechim. Uma prova de alto rendimento, uma prova muito boa. Atletas excelentes. E o Thiago despontou, despontou mesmo. O Thiago vem puxando a prova, muito distante dos demais corredores. Agora já começa a administrar o tempo dele, a prova dele. Está muito, muito distante dos demais atletas do Thiago. 35 anos, dominando aí a categoria geral da prova. O Thiagão agora pega uma aguinha, vai jogar aquela aguinha na garganta. Olha o tempo da prova. Nós temos agora 22, um pouquinho mais, quase 23 minutos, 7 quilômetros e 200. O Thiago agora passa em frente ao seminário, Nossa Senhora do Fátima. Agora os metros finais já, 23 minutos de prova, os metros finais para o Thiago, número 139, atleta do Campos Novos, Santa Catarina, atleta de 35 anos, que abre e larga, vantagem em relação ao segundo, terceiro, quarto, quinto local. O Thiago então vem liderando bem a prova, com tranquilidade. Já administrando os metros finais agora, os últimos metros, já chegamos aí a 7 mil metros e 450 da prova. Os últimos 500 metros agora, o Thiago vem com uma larga vantagem, vai vencer com uma larga vantagem a prova, a rústica, comemorativa aos 104 anos da cidade de Erechim. Márcio, uma orientação aqui para vocês, quando chegarem aqui em frente ao, a esse pavilhão aqui da praça, vocês podem sair à direita, que a gente faz a cobertura com três câmeras. Perfeito, perfeito, Júlio. Perfeito. Os últimos metros então, o Thiago já chegando, recebendo o incentivo final agora. Thiago, Israel, Thiago Pereira, Mecabu, 35 anos, entrando já nas proximidades aqui, já entrando na praça, uma vantagem muito grande do Thiago. Em relação aos outros atletas então. Aí o vencedor da prova na rústica, comemorativa aos 104 anos da Erechim, o Thiago, que agora pega a filhinha no colo, pega a filhinha no colo para passar na linha de chegada. Que legal, que legal, que legal. Nós temos aí o segundo colocado, o número 114. Vamos pegar agora, agora nós achamos o Thiago aqui. Achamos o Thiago, hein? Vamos falar com o Thiago, o grande vencedor da prova de hoje. Vamos tentar falar com ele aqui. Thiago, parabéns pela prova. Parabéns pela prova. Marcando aí os 104 anos da cidade de Erechim. Está feliz com o resultado, Thiago? Ah, com... Quer que eu segure aqui? Segura. Acho que eu coloco aqui o mais fácil. Com certeza, quando eu recebi o convite, um convite especial, eu tenho um carinho muito grande pela cidade, porque o meu começo da minha carreira foi aqui, como um atleta amador, e eu tenho muitas lembranças boas. Muitas lembranças boas. E agora, saindo daqui, voltando aqui e saindo com a vitória, é grandioso, né? É maravilhoso. Thiago, a gente viu... Você tirou uma linha de vantagem, né? Mais de 100 metros aí em relação ao segundo teletrão. E você fez uma prova tranquila. A gente vim te acompanhando, te filmando aí no carro logo à frente. Fez uma prova tranquila. De vez em quando, dava uma olhadinha no relógio. É. Mas fez uma prova tranquila. Como é que foi essas subidas e descidos aí, Thiago? Um face-out. Um face, basicamente, abaixo dos 13,30, a prova toda. Como é que foi essas subidas e descidos? Em algum momento, pesou um pouco mais? Você achou que pudesse estar alguém encostando? No início da descida, lá depois do quilômetro 3, você começou disparado, né, mãe? Sim. Como é que foi, tecnicamente, a prova? Então, eu vi que o percurso era bem pesado. A média aí deu abaixo de 3,10 por quilômetro. Então, eu optei na primeira parte da prova, na subida, dar uma controlada ali junto com o pelotão. E aí, quando virasse, eu abrisse do pelotão e depois manter esse controle. Então, eu aproveitei a virada lá do pelotão, já era no quilômetro 2. E aí, dei um sprint naquele quilômetro para escapar do grupo. E depois, eu fui controlando a prova para ir mantendo. Hoje, eu estou em preparação para a maratona. Então, a gente está com um volume grande. Não estou tão rápido ainda. Júlio. Mas é uma prova muito legal. Essa maratona é a maratona de Porto Alegre. É, de Porto Alegre. É a primeira maratona? É, a primeira vai ser minha estreia. Então, esse primeiro, no começo do ano, foi um pouco conturbado. Conturbado e feliz. Nasceu o meu filho. E aí, sabe, para treinar, não tem mais aquela noite tranquila. Então, eu dei uma segurada nos treinos nesse primeiro semestre. E, nesses últimos meses, comecei a focar para a maratona para a gente ir lá, curtir a prova e estrear. Legal. Meus parabéns, meus parabéns. Essa prova é extremamente técnica, bem pensada, bem feita, estratégia bem feita. Marabéns, parabéns aí pela prova e sucesso na maratona de Porto Alegre. Muito obrigado. Vamos lá para mais um evento. Legal, legal. Uma simpatia aqui, Clóvis, nosso amigo. Uma simpatia. Maravilha. E agora é se preparar para o pódio, Clóvis. O pódio agora já começa a ser montado aí. E agora vamos levar o prêmio para Campos Novos, né? Show, show. Vamos ver o que a gente vai fazer aí. Até estou com uns planos bem legais ali. Vou dar uma ajuda aí para a turma. Legal, legal. Meus parabéns, meus parabéns. Um abraço grande. Valeu, obrigado. Ouvimos aí o campeão, então, da maratona de 8 km aqui do aniversário de município de Arestins. 104 anos. A gente conseguiu aí, então, ter a honra de convidar e participar aí também deste momento com o Thiago, vencedor.